E aí galera, Manicroch aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só onde eu vim parar Minecraft versão alpha 1.0.16 se eu não me engano E é onde dizem que tem a versão não, é a versão onde dizem que tem o Herobrine galera Sem modos logicamente né, é a versão do Herobrine Então vamos jogar aí pra ver do que se trata isso velho É a primeira vez que eu tô jogando a versão alpha e realmente, olha só, animação What's cara, que coisa estranha mano, deve ser muito da hora Pera aí, vamos lá, já tem o mundo criado aqui né, as outras coisas eu não sei Delete world e tudo mais, aqui acho que são os espaços pra... Olha, tem limite pra criar mundo velho Muito bem Aí estamos Minecraft alpha versão 1.0.16.02 Olha só, olha Vixe, não tem primeiro, não tem a câmera da frente, só a câmera de trás, olha, que estranho Caraca Não dá pra ver o rosto do Steve Ué Não tem, não tem menu? Não tem inventário? Credo, não tem nem áudios aqui, tem Meu Deus, tá, peraí, como é que eu grafito? Como é que eu faço? Deixa eu ver Controles Ah, inventário é I Ah, é o I Caraca velho Aqui tem que ser um de cada vez Que loucura, é o I Muito bem, deixa eu vir aqui aumentar A realização Eu vi uma coisa estranha ali Eu vi uma coisa estranha ali Olha lá Ah, o que que é que é uma vaca? Caraca velho, eu pensei que já fosse o Herobrine Imagina Eu mal entrei no mapa, o cara já vai aparecer Muito bem galera, olha só Quero o apoio demais de vocês nessa série aqui Tá ok? Vou estar trazendo um episódio por dia Ou mais de um, né? Dependendo do que vocês quiserem E realmente Muito legal O Minecraft era bem feio, né? Bem estranho Assistindo isso daqui Faz eu lembrar do Do vídeo do Do Monark Lá, a primeira vez que ele gravou o vídeo do Minecraft Eu acho que era a nossa versão aqui Vamos usar a picareta aqui já Beleza Olha só o jeito que a gente pega os itens Tem que ser tudo assim, ó Muito estranho Tá, deixa eu pegar de volta Minecraft é em table E Cara, eu tô Realmente Eu tô achando tudo Muito legal Porém, eu tô Bem preocupado, né? Porque a qualquer maneira Me pode parecer o Herobrine aqui Isso não seria legal, né? Velho Olha só como que era A versão alpha do Minecraft Meio bugada Os gráficos aqui Não tão legais Quanto São hoje, né? Olha, tem muda de árvore Aqui, é do nada, ó Não sei se vocês repararem Que a gente tá sem áudio Sound Está ligado Mas Engraçado, velho Deixa eu ver O que são essas atuações aqui Limitar os frames Olha, gráficos Olha o porco Felicidade Ficou só pulando Peraí, vamos Peraí Vamos primeiro pegar, né? Acho melhor a gente pegar Pedregulha Depois a gente faz os outros itens Eu quero ver como que é a noite Isso daqui Quais os mobs Será que tem aqui? Será que tem Creeper? Deve ter, né? Aranha Zumbi O esqueleto Ou somente Um deles Ou todos Ou não tem nenhum mob Mas eu acho que não tem nenhum mob, né, galera? Olha só o jeito que era o pedregulho A textura é bem diferente Que da hora, velho Vamos pegar todos os itens aqui Sempre tomando cuidado, né? Qualquer momento pode aparecer o Herobrine Será que tem minérios? Também, tipo diamante Esmeralda Será que tem villard? Caraca, seria da hora, hein? Tá, ok Acho que está bom assim A gente vai fazer uma fornalha já Algumas ferramentas De Pedra Ela tem galinha Tem vaca Tá, vamos lá Deixa eu fazer aqui uma espada Boa Vamos fazer também Uma picareta nova Legal Deixa eu fazer mais graveto Vamos fazer uma fornalha Tem alguma coisa me empurrando Eu não sei o que que é Acho que é uma Ah, é a vaca Perfeito Maravilha Um machado também Uma enxada E uma pá Ok E ok Muito bem Olha aí Sem áudio Caraca, demora, hein? Eu acho que eu quebrava mais rápido Do que a minha mão Do que com a Machada Tem aqui Gera Ué, e a carne? Só dropou couro Uma vaga daquele tamanho Não dropou carne Vê se tem cabimento A galinha só dropou Pena Vixe O meu porco vai dobrar o que? Aí, dropou Carne A ovelha Caraca, vocês viram? Primeiro dropou A Peraí, deixa eu mudar aqui Senão vai ficar muito ruim Ahn Aí Dropou primeiro a lã E depois É só lã Não dropou carne A vaca nada ainda Vamos pegar porco, né? O porco que estava dando comida Ih, não deu nada Vem aqui porco Vem aqui Boa Vem aqui porco Menor que eu falei Ele veio Não dropou nada também Caraca Olha Não junta Que bizarro Que bizarro Boa Caraca Imagina Como é que deve ser Nando água Você está vendo que a barrinha de De Comida ali não está aparecendo Estranho Será que A gente não ganha comida? Tipo, nunca falta comida? Deixa eu subir no lugar alto E cair Para a gente levar um hit Para ver o que acontece A gente nem correr Não consegue correr Será que tem carvão também? Tá Eu vou pular de um lugar alto Só para ver o que acontece Se eu apertar T Não acontece nada também Deixa eu pegar aqui Para a gente tentar fazer uma cama Boa Ah, a gente não precisa matar as ovelhas Elas dão A lã para a gente E não dão carne Então a gente pode evitar Muito bem Deixa eu subir aqui Vai Ah Agora a gente levou Dano Beleza Entendi Entendi Olha E não recuperou ainda Muito estranho Caraca Que bugado Olha só O jeito das florestas Não tem nada Bom Eu acho que a gente vai pegar Bastante de pedregura Para a gente fazer uma casa Ou Vamos fazer uma casa De terra mesmo Aqui Que é isso Uma papo Os itens não tem nome Capaz Que vai virar corante Não tem nada Nada Galera Nada 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 Imagina que ele vai fazer uma farm aqui É impossível Beleza Mais porco Olha como cai o FPS Eu vou ter que diminuir a renderização Cadê Deixe aí normal Não é a renderização Porque ainda continua Não tem nada a ver com a renderização Só que a renderização assim Fica mais sinistra Olha só Parece que é um nevoeiro Tá ligado Na verdade é um nevoeiro Mas enfim Parece que É mais sombrio Ali Carvão Boa É isso que eu tava querendo ver Mesmo se tinha carvão Porque eu pensei que Nem fosse ter carvão Aqui nessa versão Mas pelo jeito tem Muito bem galera Já peguei todo o carvão Aqui E também Um pouco de pedregulho Vamos Fazer algumas tochas E colocar também Isso daqui pra Essa carne de porco Pra assar Legal Boa Bom Acho que tem que fazer uma casa Pra gente ficar Também Eu acho que aqui Seria um bom lugar Acho que aqui é da hora Olha só Pelo menos achei Olha o jeito que começa a anoitecer Caraca Não tem sol Não tem nada nisso É engraçado Ó Caraca O jeito que anoitece Isso É muito estranho Não é uniforme Ó Parece que tá dando Tá dando uma queda de energia Vou ter que fazer uma casa mista Vixe Caraca Ainda bem que eu peguei bastante madeira Olha A minha casa na versão Alpha Como que seria Estão vendo Ops Rápido 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 Boa Eu acho que também fiz um pouquinho grande a casa Não precisa ter exagerado tanto Caraca Não vai sobrar madeira pra porta Rápido Rápido Mas é porque eu tô preocupado Com a noite aqui Nem vocês tem mob Olha só Aquela vida que eu perdi ali Continua do mesmo jeito E vixe Olha que sinistra aquela noite aqui Imagina se aparece o Hero Prime O que que eu faço? Dá pra pôr dois? Isso Dá pra pôr um também Cadê a caixa em table? Deixa eu fazer uma cama Cara, Edu Mas ainda tem cama Porta Tá Cama Ai, vou precisar de luz Não, pera aí Cama Eu acho que faz um jeito diferente, galera Como é que faz a cama aqui, cara? Deixa eu pensar Como é que a gente fazia a cama antes? Não era assim, né? Puxa vida Eu esqueci Como é que fazia a cama antes? Era um jeito diferente Bom, não sei Nem sei se dá pra dormir também Olha só Olha só o jeito que era o céu Bem mais legal, hein? Eu achei pelo menos Olha aí Nossa primeira casa, galera Olha, tem lua Se tem lua Tem sol Eu que não tinha visto Versão alfa Deixa eu plantar uma mudinha aqui Pra ver Boa E aí, galera O que vocês acham? O Herobrine aparece ou não aparece? Será que ele vai aparecer? Será que ele não vai aparecer? Eu achei da hora também isso daqui, ó Tipo Somente a primeira pessoa, né? Muito legal Hum Tipo, somente a primeira pessoa Somente a câmera assim, né? De costas, não De frente Olha, tem uma caverna aqui Caraca, que buracão, velho Um poço Caraca Tem uma vala Bem na frente da nossa casa, mano Muito bem Pelo visto não dá pra dormir Eu não sei fazer cama E... Teremos que passar a primeira noite aqui Então, galera Primeira noite aqui E... Eu... Eu quero que o Herobrine apareça Herobrine Oh, Herobrine Herobrine Olha lá o zumbi Herobrine Apareça Olha, tá andando de zumbi Herobrine Será que eu consigo fazer flecha? Quer dizer Arco E aí também flecha, né? Apareceu uma aranha Eu acho que não tem aranha não Eu acho que você tem zumbi Olha, ele drogou uma pena Que pena Tá Caraca Ih, deixei demais Olha só Queimou Deixa eu ver Credo Comeu na bocada Como assim? Olha só a velocidade que vai Aça muito rápido Cozinha muito rápido Comida Foi muito engraçado O jeito que ele comeu Foi na bocada só Muito bem Show de bola Bom galera Bom galera Eu acho que O Herobrine não vai aparecer Herobrine Apareça Ah, a gente não tem que fazer A gente não tem que fazer aquele totem Será? O totem do Herobrine Só que né Pra fazer o totem A gente precisa Num crânio Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu acho Que não precisa fazer não Se ele tá aqui A gente só precisa esperar A gente pode não Viser atrás dele Ele vai vir atrás da gente Né? Alguma coisa É muito lógica Ninguém precisa ir atrás Do Herobrine O Herobrine Vem atrás de você Então eu vou ficar aqui De boas Eu queria ter No mínimo um livro Aqui né Pra me distrair e tal Mas nem isso Não tem Hum Herobrine Bom Vamos ficar assando Isso daqui né Galera A gente não pode ficar Parado Temos que funcionar Quanto mais A gente funcionar Melhor Aí já sou Caraca Essa não queima Tá queimando Acho que tá desregulada Essa fornalha Tá queimando Todo nosso bife E o que que acontece A gente tem que ficar Aqui né De boas Herobrine Apareça Se você tiver coragem Herobrine Tô provocando Cara Daqui a pouco Ele aparece mesmo Herobrine Herobrine Apareça Apareça Herobrine Se você tiver Coragem Nananananana Boa Só mais um bife Eu acho que já vai começar Amanhecer daqui a pouquinho E a gente tá de boas Aqui né Assando Lembra galera Acho que dependendo do que Vocês Do feedback né Vocês curtirem demais Estarei trazendo Mais de um episódio Por dia Aqui Na série Tá legal Eu acho que vocês todos Vão curtir né É muito da hora Isso aqui O problema é que não tem som Meio estranho Esse jogo Muito estranho Muito bem Eu acho que eu deveria Colocar mais um Opa Susto Caraca Caraca Esse quereito é muito forte Caraca galera Esse quereito é muito forte Herobrine Apareça aqui Herobrine Olha Herobrine Apareça que existe É coragem Ok Tchau.